Música Governo Halakonona, Sames IP, onde cria o Fale Instituto Nacional Farmácia no Produto Médicos. Música E a sexta semana, Ministério Saúde estabelece o Instituto Nacional Farmácia no Produto Médicos onde troca o Fale Serviço Autónomo Medicamento no Equipamento Saúde, Casames. Diretor Sesante, Sames Santana Martinsa Teten, Política Governo, troca o Fale Instituto Né, onde cria o Fale Instituto Nacional Farmácia no Produto Médicos. Esperança, Bote Macalio Fale, Produto Médico Né. E tabela aí a produção, não mostro e tabela refere, vai aí tenha produto, vai equipamento, sira, nevema que ainda tem que considerar integrado e aí tenha serviço. Diretor Executivo, Instituto Nacional Farmácia no Produto Médicos, Brasileiro Simeão Dias Ateten, durante o Timor-Leste, depende de que o produto usinação selo. Também o Instituto Fone se ia centro rássico de produtos em Morrox. Aos entes dirasão, né, hari e parhode, haréba oi. Ita los, colia de itona, hola em Morrox, hola em Morrox. Depois, quando os anlayha, moço, stock out, moço, boato oi, problema oi. Então, o direção fungida, né, Ita Koko desenvolve. Ita se começa o estudo viabilidade ruma, nevema que, karek iha tempo, monsantana, ho, nayulun sira antes, balu começa o na. Ita o de haré, possibilidade iha calai, ita niha na sauna bele calai. Hari, centro produção ruma, paratubela, responde baita niha necessidade. Ne, tantangan botba ien FPM. Antes nele, hússi reunião conselho-ministro, governo aprova proposta decreto-lei hússi-ministra saúdi ele dos reis Amaral, onde estabelece Instituto Nacional Farmácia no Produto Médico KFPM, nebe ni a sede e município dele, noni ni a zuridição ni a território nacional tomak. Objetivo hússi diploma nei atutroca serviço autónomo medicamento no equipamento saúdi casames IP. Comunicado conselho-ministro, FPM se responsável ba fornecimento aimoruk no equipamento médico, onde facilita Serviço Nacional Saúdi li hússi-importação. Nune most instituto fóu nei, se iha capacidade nebe durante nexames laia, makanesan produza aimoruk no equipamento médico sira, assegura o controle qualidade ba-sa-san sira nebe retangona, ka produzusi Instituto Idanei, o de distribuir ba Serviço Nacional Saúdi. Instituto Idanei iha competência tu fanmos aimoruk no equipamento saúdi, ba farmácia privada sira ea território nacional banheira precisa. Santina de Jesus, Tomás Suárez, GMN